Mas tu sabe que o Heavy Metal tinha uma coisa bacana, que eu sempre achei bacana, assim, que o cara que queria, gostava de Heavy Metal, ele se obrigava a estudar, velho. Então, isso que eu ia falar. Isso é foda. O lance do Heavy Metal, o lance do Heavy Metal que eu achava. Disciplina, né? Sim. Disciplina com o instrumento, saca? O Heavy Metal era um lance que, tipo, ao meu ver, ele era mais pro músico nerd, né? Os caras sabiam tocar pra caramba, tá ligado? Sim, o público é nerd também, né? Sim, por isso que eu acabei indo até pro punk, que era mais fácil pra mim, né? Eu ouvia Ramones bastante, e eu ouvia também Trash, né? Eu ouvia até da Infetos, sabe? Da Infetos. Trash eu gosto bastante, né? É, o da Infetos é pesadíssimo, é o extremo, né? É, deixa aqui, ó. Então, acabei indo pra esse lado por causa disso, porque o Heavy Metal, eu tinha que manjar muito de som, né? Não, eu, na verdade, não fui pro Heavy Metal porque eu não cheguei no nível de estudo. Pra chegar lá, entendeu? Sim, na época que eu falava os moleques do Angra, né? Que a gente falava os moleques do Angra, era assim, vi os moleques do Angra tocando pra caramba. Ah, eu não vou tocar isso nunca. Eu falava, eu não vou conseguir tocar isso. Desencana, eu não vou cantar. A gente tinha um pouquinho essa ideia de, assim, de humilhar, né? Vamos humilhar, né? Não, mas era brincadeira, né? Real, o que a gente queria era fazer algo bom. Quantos anos vocês tinham ali, quando o Angra começou a bom nome? Eu tinha 19 anos. Entendi. Eu tava fazendo uma peça do Oswaldo Montenegro. Caramba! Chamava Noturno. E eu tocava guitarra e também atuava um pouco, né? E foi um tempo maravilhoso. Aliás, foi uma grande escola pra mim ter estado ali. Era o Teatro dos Menestrés, né? Então era uma espécie de curso. Conheço o pessoal que fez isso. Sim, então. É. E todo mundo saiu meio charopão de lá, né? Então, assim... O pessoal sai meio hippie de lá, não tem que falar. Exato, exato. Você chega já por ser um pouco hippie e sai ainda mais hippie. Então, eu já cheguei ali, tipo... Eu sou um cara que gosto muito de música e também não preciso de muito pra realmente estar satisfeito e feliz se eu tivesse me mudado pra ver se eu não ia uma Uá e vivesse de fazer miçanga e tocar um som, assim, tipo, meio ventania. É, mas esse lance de menestrel, eu mesmo já quis fazer isso. Quem fez foi o Fernando Donitelli do Teatro Mágico, que é meu amigo, o vocalista. Sim, pô, aquilo é demais, hein? Ele é um menestrel, a gente fala, né? Sim, sim. Ele é um menestrel mesmo, profissional, né? Eu conheci por ele. Ah, é? É, porque ele começou a falar disso pra mim, dos menestreis, babababa, e eu falei, caramba, minha cabeça começou a pirar, até. Falei, o que que é isso? É um outro mundo. É, porque na Idade Média, a música, ela foi desenvolvida demais dentro da igreja, dentro dos nichos da nobreza e tal. A música popular mesmo, a música dos nômades, né? Os caras, ela era, sempre foi uma muito mais simples. Não é uma música que, mas contava histórias, né? O próprio Os Bardos, que eram as caras que ficam tocando e cantando histórias. Os Bob Dylan da época, né? Eles eram, os Bob Dylan, eles eram também que levavam notícias de uma cidade pra outra. Os Bardos. Os Bardos, ele tava lá, aconteceu um assassinato aqui, isso, aquilo, morreu, e o padre, sei lá o que, descobriram que isso aqui, ele ia lá, estive lá perto do rio, e o padre, e as pessoas, tipo, era interessante, ele levava e tal. É, e é isso, né? E é mais ou menos isso, talvez, claro, em outra escala, o que o Teatro Mágico faz, que eu acho demais, é fantástico. Esse clima, esse clima meio, tipo, como se fosse uma caravana de artistas, né? É mais ou menos um circo, né? É um lance, isso é muito legal, é muito interessante e diferente, né, cara? Sim. Na forma que o Teatro Mágico se tornou uma das maiores bandas aí do Underground, foi até pro mainstream, né? É.